Morro És imponente No cenário Mas fica Santa Maria És a Topografia Da cidade Novo Da simplicidade És Chamada De elevação Vienas Pedos E buracos Chupando As tendinhas Barracos Sem Consideração Morro Pés descalços na lateira Lata d'água na cabeça Vida ruta Eu vi sareira Crianças sem futuro Eu sei que estoura Que não é Na bola Vai sofrer a vida É Porque o samba Foi virado E o botão sofisticado Já não é tradicional Que seu �ípida É Entende que o sol E as mazelas do futuro Desajuste show Se dava primeiro a minha vez Mas em casa do meu sabendo Soltuoso tem sobrado De onde vem pra beleza Progresso é o fim primário É simponente no cenário Mas vira semana que vem Ah, topografia da cinta Oh, toda simplicidade É chamada de elevação Vieram 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 segurados Choupando as pendinhas Guardados Sem consideração Novo, pés descalços na ladeira Lata d'água na cabeça Vida ruta ou mistureira Crianças tem voo Sem desconto Se não peçam que na bola Vai sofrer na vida Oh, o teu sangue foi minha E o teu sangue foi minha Já não é tradicional Oh, é lindo quando o sol desconta E as mazelas não contam Do desajuste social Oh, é lindo quando o sol desconta Oh, é lindo quando o sol desconta Oh, primavera adorada Inspiradora de amores Oh, primavera adorada Sobre a estação das flores Brilha no céu Brilha no céu O ácido do rei Com fogo coração Abrazendo a terra A moça e a glória Voltou Esta senha Seja de pura É a puxança da natura Tanto frutos em profusão Inverno Inverno Chuva de alta E garoa Molhando a terra Preciosa e tão boa Desconta A primavera triunfal São as estação Do leio Nunca esprende Nunca esprende a gestão A primavera matizada E viçosa E viçosa Montilhada de amores Galanada A gestão Desabrocham as flores Nos campos Nos campos do jardim E nos ventas A primavera É a estação Dos vegetais É a estação É a estação Ó primavera É a estação Brilha do céu Brilha do céu A CIDADE NO BRASIL